Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Franço, rapaziada, é o seguinte, estamos de volta com mais vídeo pra vocês aí, e é sobre o Naruto Storm Connection, rapaziada. Na moralzinha, há 7 dias atrás, pelo menos nesse canal que eu tô vendo aqui, que é o Game Revive, tá ligado? Cara, há 7 dias tem uma gameplay da Sarada, do Mitsuki, Mitsuki versão Senin, da hora pra caramba, e também o Momoshiki, tá? Graças a Deus, cara, no caso vai ser a versão do anime, beleza? O que deu pra gente notar, pelo menos até agora eu não assisti esse vídeo, tá? Eu deixei pra assistir vídeo pra vocês aí, mas partiu, vê como é que tá, então, na moralzinha, vamos ver depois no comento aí em cima o que eu achei, beleza? Jogo rápido, tá? No caso aqui é só pra deixar a galera, pra galera que não tá sabendo, deixar a galera antenada sobre esses esquemas. Partiu, né, velho? Vamos ver a gameplayzinha aqui. Ah, já começa no despertar, né? Tem pra ver que começa a despertar, ela ativou o Sharingan e tal. Cara, ó, da hora, hein? Lançou um Shidoro ali, e essa daqui é a ultimate dela, né? Beleza. E, cara, ultimate nova, né? Mas ela tá no despertar? Isso que eu tô achando estranho, né, velho? Ó, Mitsuki aí. Pode ser nem tal, ó, tá bem apelãozinho, velho. Ó, que da hora. Não, no caso aí já é ultimate. Pode escrever, eu tô confundindo, tá ligado? Aquele negócio lá era... Tipo assim, a ultimate dos caras é como se não se pode despertar, tá ligado? Onde é que eles ficam? Ó, da hora, bonito, hein, velho? Ó, ele pra você ver, mano. Graças a Deus, é essa a versão dele, cara. Ó, ele tá bem... Tá, esse golpe é daquele outro Momoshiki feião lá, né? Vamos ver. Olha, que sorte, velho. Nossa, ainda bem, cara. Ainda bem que eles fizeram isso aí. Muito mais bonito, cara. Na moral, pra galera que eu não viu, eu fiz um torneio usando o Momoshiki e o Kinshiki, né, velho? Na época eles foram lançados pro Storm 4 e... Pelo amor de Deus, eu fui pra caramba aquela versão do Momoshiki lá. Só isso? Ó, da hora, ó. Beleza, rapazes, é o seguinte. Cara, esse daqui é um vídeo rápido, né? No caso, é só pra gente assistir junto aí. E é o seguinte, cara. Vamos lá de novo, né, cara? Beleza. Esse daqui é o despertar, né? Que eu falei pra vocês irem. No despertar também vai ter esquema de combo lá, que ela consegue derrubar o NB pra conseguir combar depois. Só que isso é o combo pra baixo dela, né? Da Sarada. Aqui é o Shidori, né? Que é o Jutsu. E aqui é o Ultimate. Tá ligado? Eu tava confundindo. Beleza? É que eu tava viajando. Não liga não, rapaziada. Foi mais impossível, tem coisa errada. Mas tá bonito, hein, velho. O Mitsuki ainda tá bem legal, cara. E, cara, essa Sarada aqui já tinha no jogo, mano. Eu quase não usei Sarada, tá? Mas essa Ultimate eu não tô lembrada, não. Eu tô lembrado do combo pra baixo dela. Mas, pelo menos, dessa Ultimate eu tô lembrado, não. Agora o Mitsuki, no caso, versão sem nem aqui, é totalmente novo, né, velho. Da hora pra caramba. Tá beta malzinho, cara. Olha lá, que fiero de aquele. Fez o barulho do Rinnegan, aparelho, né, velho. Naquele ativo ali, ó. Obrigado? Olha lá. Parece o barulho do Rinnegan, velho. Olha lá, as cobrinhas e tal. Quebradinho, velho. Pera. E as cereiros do boa, né, rapaziada? Do Momoshi, que são. Beleza? Eu falei que fez o combo dele aqui e ele tá batendo mais rápido, tá? Porque aquela outra versão do Momoshi que eles deixaram pra lançar aí no Storm 4 lá, mano. Ele era bem lentão, cara. Dá pra ver o combo dele aqui tá muito mais rápido, velho. Olha lá, a Ju começa batendo, ó. Pá, pá, tá vendo? Pancada atrás de pancada, cara. Muito bom esse TP3, cara. No caso, é a Ultimate, né. Que nessa parte aqui, ó. Que ele transforma. Era pra ser o feião. Mas esse aqui, porque ele também é feio, né. Mesmo assim, ele é a versão da hora, né, cara. A versão do anime é muito... Nossa, tá de 10 a 0, cara. E é a Ultimate dele. Padrãozeiro. Na moral. E é isso aí, rapaziada. Basicamente, é a playzinha dos três personagens aí que a gente vai tá recebendo também com o Storm Connections. Fechou? E aqui já acabou o vídeo. Beleza? E basicamente, vocês podem deixar aqui na internet sobre esse esquema aí. Deixa pra vocês comentarem também o que vocês acharam do seu Momoshi, que versão anime. Que, cara, muito bom. Muito bom. É uma da hora demais. Beleza? E a gente tava torcendo também pra ser essa versão dele, né, cara. Porque se os caras trouxeram essa outra, deve ser feio demais. Ainda mais porque agora tá pegando o gancho, né. Do anime boru e tudo mais. Então, o certo mesmo é os caras deixarem o Momoshi com a versão do anime. Porque, falou, não tem nem como, né, velho. É mais focado no anime se for ver. Beleza? Então, tamo junto, rapaziada. E é nóis. Valeu, mano. Tamo junto.